Música Ou no perfil da Úrsula, Úrsula Cardoso, não é isso? Está passando aí na Ásia já Ou Alexandre Briggs, você se inscrevendo lá Quero ganhar o livro do Nato Amaral, a 90 quilômetros Que é uma inspiração E um brinde super personalizado, autografado aí pelo nosso atleta, né? Fefe, conheceu a gama estabilizada? Trabalhei tanto com esse produto Olha, eu avisei Você avisou? Avisei, falei, você quer essa? É da Úrsula aqui? Pois é, nada de virar a gamação Não, não dá, você viu a tecnologia que tem com vidro Maravilhosa E na Supermix, trabalhei lá, gente, beijo pra vocês Olha aí o pessoal da Supermix aí, hein? Obrigado pela hospitalidade aí na usina, coisa linda Agora pra finalizar, eu estou sabendo que você está no projeto de um novo livro Olha só, isso, e é sobre esse tema Todo mundo tem o seu único de escrever um livro, ela está no quarto Pois é E aí Tchau, tchau.